Segundo Macron, a medida já fazia parte de um inquérito judicial e já havia um pedido de prisão em aberto contra o Executivo. Pavel Durov foi detido no sábado ao chegar em um aeroporto perto de Paris, mas só hoje as autoridades confirmaram oficialmente essa prisão. O motivo seria a falta de moderação no aplicativo Telegram, o que poderia qualificar Durov como cúmplice de crimes, como lavagem de dinheiro, tráfico de drogas e pedofilia. Ontem, a justiça francesa estendeu a prisão do dono do Telegram e Durov, lembrando, é russo, deixou o país quando se recusou a cumprir demandas do governo, como a pagar comunidades de oposição em uma antiga rede social que ele fundou. Ele criou o Telegram em 2013 e vive nos Emirados Árabes. E, segundo a imprensa estatal russa, a embaixada da Rússia na França está tomando medidas para esclarecer toda essa situação.